Olá, a Publish News Entrevista está no ar, recebendo o segundo nome dessa série de conversas com os finalistas do Prêmio Jovens Talentos 2020-2021. Ele é Kim Doria, que cuida da comunicação da editora Boitempo. Kim, obrigado por ter aberto o seu tempo pandêmico para a nossa gravação, seu tempo que também é cheio de outras gravações, você também tem seus programas na internet e tudo mais. Obrigado por participar. Valeu, André, obrigado, uma honra estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá camaradas que estão nos assistindo e ouvindo. Você está onde? Eu estou falando de São Paulo, eu estou aqui perto da Avenida Paulista, é inacreditável a instabilidade da internet perto da Avenida Paulista, o que só não me faz pensar na questão do acesso à internet e de se está difícil para quem está se conectando de perto da Avenida Paulista, imagina para quem está na periferia de todo o Brasil tendo que assistir a aula, tendo que se trabalhar remoto de qualquer forma. Então é só o que eu consigo pensar toda vez que é uma dificuldade enorme de conectar nas lives que a gente faz na TV Boitempo toda quarta-feira à noite. Bom que você já deu o horário que é para a gente acompanhar. O que você fez hoje de manhã, hein? Bom, hoje de manhã, na verdade, enfim, a gente está tendo reuniões bastante regulares e intensas nessa semana, porque estamos preparando o lançamento do Armas da Crítica, que é o clube do livro da Boitempo, que deve ser inaugurado muito em breve. Então, como é muito em breve, a gente tem tido muitas reuniões e encaminhando várias coisas ao mesmo tempo, mobilizando a equipe toda da editora. Então eu tive bastante reunião hoje, estou aqui em casa com a companheira Thaís, com meu filho Joaquim, com o Nico e a Tuca, Cachorros, com a Ratinha Louca, Enfim, então a gente trabalhou, reuniões e, enfim, tivemos os momentos aqui da casa, as tarefas da casa, convivência e tudo mais. Te pergunto isso porque nisso já vem um pouco desse estilo de trabalho, de como você atua na editora. Até pouco tempo atrás, e ainda existe assim, né? O assessor de comunicação tinha um trabalho mais definido. Nem parecia tão definido na época, né? Mas tinha. E agora é diferente. Nas editoras, quem cuida da comunicação está mais entranhado no editorial, no marketing, nas vendas, está todo mundo junto. É assim mesmo? Sim, pelo menos é assim que eu acredito que deveria ser. Não posso responder pela totalidade da realidade das editoras no Brasil, mas eu percebo que existe essa tendência, que eu acho muito saudável, que é de uma comunicação muito intensa entre os departamentos, né? Eu lembro de um texto publicado pelo Daniel Lameira, um tempo atrás, no próprio Publish News, que falava bastante disso, da importância das editoras reconhecerem a necessidade essencial de interligamento entre os departamentos, de que não funciona, para a nossa realidade, uma separação muito drástica entre os departamentos em editoras. Eu tenho a sorte de estar trabalhando há quase 10 anos na Boitempo, que é uma editora que, quando eu entrei, estava em pequeno porte, e hoje já é uma editora de médio porte, mas que sempre teve, na essência do seu trabalho, uma conexão muito forte entre os departamentos. Então, diversos processos editoriais de comunicação e comerciais são discutidos entre os funcionários e funcionárias de todos os departamentos, o que eu acho muito saudável, essa troca, esse conhecimento sobre o trabalho dos outros departamentos, entender como é que funciona a vida do livro, o processo do livro, de chegada até o lançamento final. É muito saudável, ao meu ver, a forma como a Boitempo tem trabalhado isso, e eu, enfim, acho que é uma tendência necessária, sobretudo para lidar com adversidades que a gente tem enfrentado nos tempos atuais e que se avizinham com, enfim, a iminência do colapso das grandes redes de varejo, com o avanço avassalador e assustador e perigoso da Amazon no Brasil. Então, acho que esse tipo de, enfim, de trocas internas é muito importante. Agora, Kim, vou começar a botar problema no seu caminho aqui. Vamos lá. Porque acaba sendo uma linha tênue entre a participação maior e a integração e o abuso, muitas vezes, né? A sobrecarga em cima dos profissionais. Como é que controla isso? Ou não tem controle? É um bom senso que há ou não há? Enfim. Para eu tentar entender um pouco melhor a questão, você diz no que diz respeito... Sim, né? A participação das pessoas na empresa. Em outros departamentos, você diz? É, exato. Eu acho que é sempre bom a gente ter algum tipo de nitidez do que são as responsabilidades de cada um. Se a gente tem bem delineado as tarefas que são responsabilidade de cada departamento, de cada funcionário, fica mais fácil da gente se organizar para poder ter trocas, né? Quem é responsável por cada etapa? E sendo responsável por cada etapa, de que maneira a gente pode envolver os outros funcionários, os outros departamentos nas tarefas de cada um, né? Então, eu acredito muito em um trabalho que seja horizontal, no sentido de que cada um possa se desenvolver da melhor maneira possível, trazer aquilo que mais tem a contribuir e ter uma troca, né? Com humildade com os outros funcionários, né? É evidente que a gente sabe que, às vezes, vai ter algum tipo de caos, vai ter algum tipo de, enfim, de imprevistos, tem momentos mais atribulados e mais insanos do que outros, mas me parece que se a gente tiver uma nitidez de atribuições, isso eu digo para uma editora, mas também para qualquer tipo de organização, né? A confiança no trabalho do outro e a cooperação. Eu acho que, se tem valores que eu acredito muito, que eu queria, se possível, trazer aqui para a nossa conversa, é da cooperação, é da percepção de que ninguém está isolado, não tem nenhuma editora que está sozinha na crise que a gente está passando, não tem nenhuma livraria que está sozinha na crise que a gente está passando, não tem autoras, não tem profissionais do livro que estão sozinha, está todo mundo passando pela mesma coisa, e não é nem só no Brasil, né? Então, eu acho importante a gente ter essa noção da cooperação e de como estamos todos enfrentando problemas semelhantes, porque me parece que o mercado editorial tem um traço muito forte de competição que sempre me foi estranho. A competição no mercado editorial, sobretudo na realidade brasileira, em que a gente tem tão poucos leitores diante do que poderíamos ter, sempre me pareceu muito estranho a competição entre editoras, entre livrarias, entre redes, enfim. Eu acho que o caminho da cooperação, de trabalhar junto, de criar junto, de entender que várias cabeças vão pensar melhor do que uma, me parece um caminho a ser levado em conta. Sim, parece que é o livro contra a Rapa, como diria no futebol de Várzea. Eu li um texto, justamente o texto que acho que foi Leonardo Neto, que escreveu sobre você, quando foi indicado para os jovens talentos, para a premiação desse ano, 2020-2021. É que você fazia cinema, fez cinema, fez faculdade de cinema, e foi para essa área do livro com uma certa missão de fazer o livro ser assunto, chegar nas pessoas, formar leitores. E você usa o vídeo também para isso. Me fala um pouco disso tudo, desse pensamento seu. Bom, eu tenho formação em comunicação social com habilitação em cinema. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar em curso de comunicação social, o nome da minha profissão, de acordo ali com o diploma e tal, quando você vai preencher profissão, é comunicólogo. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra até me formar. Mas isso tudo para dizer que o que eu faço na Boitempo tem tudo a ver com aquilo que eu me formei. No sentido de que eu trago comigo toda uma trajetória de reflexões sobre comunicação, sobre comunicação social. E também, especificamente na editora, eu entrei como assistente de comunicação, e a gente foi desenvolvendo muitas coisas desde então. Mas um traço é que eu me formei em cinema como produtor. O trabalho de conclusão de curso foi um curta-metragem, e eu me formei como produtor, que é uma coisa que me deu sempre muito tesão. Um trabalho que muitas vezes as pessoas não gostam, quando vão para uma área de cinema ou de expressão artística. Muitas vezes o pessoal tem a vocação de se expressar, a vocação de criação. Que é algo que eu sinto que eu tenho. Mas eu sempre gostei muito de fazer acontecer, de juntar um monte de pessoas e fazer uma coisa incrível, enorme, gigantesca acontecer. Conectar pessoas. E eu acredito que aquilo que eu vim a desenvolver bastante na editora, que são os eventos, tem uma semelhança muito grande com a produção de cinema. Porque a produção de cinema, você resolve problemas todo dia. Eu sempre lembro no meu trabalho de conclusão de curso que a gente ia fazer uma filmagem numa igreja, e a locação da igreja, que era uma igreja de verdade, caiu assim, a gente recebeu uma notícia de que não ia poder fazer lá na véspera da filmagem. A gente estava falando de uma equipe de 20 pessoas, atores, atrizes e tudo mais. E a gente tendo que resolver, que convencer ali o padre de topar que a gente filmasse na igreja no dia seguinte, sem abalar a equipe, sem que a diretora soubesse e tal. E deu certo. Eu sempre lembro desse tipo de situação, porque ele é muito semelhante com o que a gente veio fazer depois, organizando os eventos grandes, seminários internacionais, que a gente desenvolve lá na Boitempo, que é um histórico que vai além da minha história na editora. Boitempo sempre foi uma editora que investiu muito numa comunicação orgânica, numa comunicação de criação de demanda, e eu tenho uma crença muito forte, eu vejo o trabalho do comunicador numa editora como o trabalho de alguém que promove encontros entre livros e pessoas. É nisso que eu acredito. É dessa forma que eu vejo a nossa tarefa, da comunicação social no mercado editorial. Aí tem uma questão, eu já conversei sobre isso, porque é a minha crença também, trabalhei nisso há algum tempo, e me dediquei, é quase uma ideologia, apesar de ser um campo de trabalho também, o que essa mistura nem sempre faz bem. Mas aí, conversando com alguém, com pessoas de marketing, com o pessoal que faz, bota a conta no papel também, tem um gargalo nesse investimento para comunicação, para produção de vídeos e tal, que é, quando divide lá o livro, bota no Excel, sobra muito pouco dinheiro para esse investimento. Como é que você trabalha com isso? Como é que você arruma soluções? Porque tem soluções, né? Hoje em dia, me parece que nunca foi tão fácil poder produzir um bom material com um equipamento mais barato e tal. Sim. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouco de como a Boitempo se organiza em relação à comunicação. E daí tem um ponto que eu queria deixar colocado desde o princípio. A minha inscrição no prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro, ela não tinha um objetivo de, de alguma forma, dar uma visibilidade à minha trajetória individualmente, como se isso existisse. Isso não existe. Eu estou aqui como fruto de um trabalho conjunto com muitas pessoas. Então, é importante dizer que tudo que eu for falar aqui não é o Kim que fez, não é o Kim que pensou isso, que fez aquilo, que realizou, que faz. Não, é uma equipe. Então, o que eu estou falando aqui e o que eu gostaria muito de comunicar, de inspirar, é trazer uma história que me parece muito virtuosa, me parece que os frutos do que a Boitempo tem feito em comunicação seria muito bem aproveitado como uma inspiração para outras editoras no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito à criação de uma comunidade de leitores, no que diz respeito à comunicação de uma maneira geral orgânica e que nunca teve como princípio um investimento em publicidade, nunca teve como princípio um investimento em patrocínio de conteúdo. Então, eu vou falar um pouco disso, mas de uma perspectiva de que eu não estou falando da minha trajetória individual, estou falando do meu trabalho junto com a Marina, com o Arturo, com a Marisol, com a Darla, com a Eleni, com outras profissionais que já trabalharam comigo lá no departamento de comunicação com a Iume, com a Clarissa, enfim, com a Bela, com a Ana, enfim, tudo que eu vou falar aqui é fruto de anos de trabalho conjunto, tá? Então, era só para, acho importante colocar isso. Mas vamos lá, a Boitempo é uma editora que sempre acreditou muito nessa criação de demanda, criação de demanda e criação de novos leitores, leitoras. Então, a forma como a editora fez isso nos livros e segue fazendo belamente é sempre se preocupando de ter bastante material complementar à leitura de um livro. Então, se é um livro clássico, tem uma cronologia, tem uma bibliografia comentada, tem uma apresentação pré-fácil e pós-fácil de autores contextualizando a obra historicamente, contextualizando a obra no Brasil de hoje. Isso é uma das maneiras como a gente tem isso na Boitempo no formato dos livros. No que diz respeito à comunicação às redes sociais, a gente tem desenvolvido desde 2011, 2012, um trabalho muito bacana com o blog da Boitempo, que em pouco tempo se tornou uma referência internacional de reflexão sobre o presente, apresentando textos inéditos de autoras e autores do mundo inteiro e trazendo uma formação, portanto, uma porta de entrada para drogas mais pesadas, uma porta de entrada para o nosso catálogo e que também foi muito legal porque é um espaço de troca constante com os nossos leitores. O blog da Boitempo originou, por exemplo, a coleção Tinta Vermelha, que é uma das coleções mais bem-sucedidas comercialmente da Boitempo, que tem o mesmo princípio. Ele surgiu com um dossiê sobre manifestações sociais ali em 2011, com o primeiro livro que foi o Ocupy, e depois bombou com o Cidade Sebeldes, que foi o primeiro livro sobre as manifestações de 2013, a partir de um dossiê no blog, e de lá para cá foram já alguns títulos tratando de temas do presente, com uma teorização sobre o presente, apresentando autoras e autores de nosso catálogo, apresentando temas, enfim, reflexões. Isso tem o blog. Nas nossas redes sociais, a gente também sempre investiu muito na criação de conteúdo. Então, tem uma colega de mercado, a Luciana Fraqueta, que está na Aleph e na Antofágica, que ela tem um curso e ela fala muito sobre isso, eu acho muito interessante, que ela traz essa referência de que não havendo muita verba para investir em redes sociais, que é grosso modo a realidade da maior parte das editoras, da maior parte das editoras de pequeno, médio e forte, da maior parte das editoras independentes no Brasil. Um caminho é você investir na produção de conteúdo constante. Então, se você não vai ficar patrocinando conteúdo, se você não quer ficar patrocinando conteúdo, porque você pode discordar dessa lógica e é completamente razoável discordar dessa lógica, o que você pode fazer é ter uma comunicação de fato, é você escolher as redes sociais que você consegue trabalhar bem e investir nelas. e o que a gente tem feito na Boa e Tempo já há muitos anos é buscar prestar um serviço, digamos, para aqueles leitores que escolheram vir com a gente, seguir as nossas redes sociais. Então, a gente sempre posta efemérides, citações de livros, lembrando aniversários de nascimento e morte de autoras e autores, eventos históricos, e essa troca é sempre muito bacana e saudável. Para concluir essa parte das redes sociais, a lógica do blog, de ter colunistas, de ter dossiês especiais e tudo mais, ela foi se desdobrar depois no nosso canal de YouTube, que é um... que é... o nosso blog é o maior blog de editoras do Brasil, tanto em termos de acesso quanto de inscrições, de assinantes, e ele inspirou o que a gente veio a fazer com a TV Boitempo, de 2013 para cá, mas sobretudo de 2015 para cá, que a gente começou a investir na criação de... na publicação de vídeos dos eventos, que sempre foi um marco da editora. Desde o princípio a Boitempo investe muito em eventos, em seminários, cursos, debates, eventos internacionais, para formar leitores, para apresentar autoras e autores para seus leitores, aproximar as pessoas para que os leitores também se conheçam e troquem experiências enquanto leitores, criem coisas novas a partir do mundo do livro. Com tantas gravações de vídeos, a gente começou a... de eventos, a gente começou a investir na publicação no nosso canal no YouTube, que atualmente chama TV Boitempo, e que além de publicar eventos, a gente tem criado muitas séries especiais para a TV Boitempo. Tem sido, enfim, muito bacana, porque a gente tem feito séries curtas com as nossas autoras e autores, falando sobre os seus próprios livros, falando sobre temas contemporâneos, e daí trazendo para referências bibliográficas, e também a publicação, enfim, de séries especiais criadas para a disseminação virtual. Porque os nossos eventos, embora sempre tenham mobilizado milhares de pessoas, eles estavam, muitas vezes, concentrados no eixo São Paulo, Rio, com algum evento aqui ou outro em capitais, ainda que a gente tenha trabalhado com eventos em todo o Brasil, sempre concentra mais em São Paulo, no Rio de Janeiro, em capitais, e com a TV Boitempo a gente tem alcançado um público gigantesco, é o maior canal de editoras do Brasil faz tempo, se eu não me engano o terceiro maior canal de editoras do mundo no YouTube, a gente já passou de 240 mil assinantes, mais de 10 milhões de visualizações, é muito gratificante receber notícias de que tem professoras e professores de todo o Brasil que utilizam em sala de aula aquele conteúdo que a gente produz e disponibiliza gratuitamente na TV Boitempo. Sensacional, e daí está explicado o desdobramento do diploma de comunicólogo. Agora, o produtor de cinema, Kim, quando assiste a filmes e séries na televisão, fica intrigado, como é que os caras fizeram isso? O produtor fica vendo o filme junto ou você desliga isso e consegue curtir só? Não, eu acho que qualquer pessoa que estuda uma área ou venha trabalhar numa área, tem todo mundo que se abre, então, da mesma forma que eu assisti um filme, uma série, eu consigo visualizar, imaginar mais ou menos o que está por trás daquilo, por ter experiência de set, por já ter como amigo de gente fazendo filme, ir lá assistir, participar, fazer ponto aqui e ali, é evidente que a gente tem esse olharzinho de quem já esteve do outro lado. E legal você falar disso, se me permite, porque ele me leva a uma outra reflexão que é sobre o mercado do livro. até vir a trabalhar com o livro, eu não tinha muita noção de como um livro é feito, e eu percebo o quanto o trabalho dos trabalhadores do livro é invisibilizado. Ele é invisibilizado quando a gente começa a falar de e-book, por exemplo, quando a gente tem aquele senso comum de que o e-book não tem tanto custo, porque daí, grosso modo, você está entendendo que o custo de um livro ele é meramente gráfico, ele é meramente material. E a gente acaba não vendo o trabalho invisibilizado, imaterial, que está por trás de um livro. Só quem trabalha em editora, sabe, a diferença entre a chegada de um original escrito por um autor ou por um autor até chegar num livro na mão de alguém. Então, eu acho muito bacana, e a gente tem feito isso mais recentemente nas lives que a gente organiza na TV Boitempo, que é falar da página de créditos do livro. Quem foi a editora desse livro? Quem traduziu? Quem preparou? Quem revisou? Quem coordenou graficamente? Quem revisou? Quem fez a capa sobre a arte de quem? Eu acho muito legal a gente, enquanto profissionais do livro, Publish News, enfim, a gente está sempre comunicando, expressando. Eu gosto muito de publicações que o Bu faz nas redes sociais, apresentando o mundo do livro para seus seguidores. Um pouco nessa linha de prestar um serviço de conteúdo para quem segue as redes sociais. Eu gosto muito do que o Bu faz ali, apresentando. Você sabe o que é uma nota de rodapé? Você sabe de onde vem esse termo? Você sabe o que é uma preparação? Então, eu acho bem legal levar em conta isso, o trabalho invisibilizado por trás da edição de livros. Fantástico. É engraçado. Nesses dois momentos, você traz esse conceito seu, essa visão de mundo de que nada, ninguém é sozinho, tudo é composto, tudo no mundo é absolutamente composto, que fica, a gente está vivendo esse instante de ápice do individualismo, no mundo capitalista, e é uma mentira, tudo é absolutamente composto. Quando você, você sente que sempre teve essa percepção das coisas, ou você sabe mais ou menos quando começou a se ligar que era assim? Eu acho, enfim. Porque não é comum essa visão. Então, eu acho que eu acho que essa percepção sobre o mundo de alguma forma está comigo desde a minha criação, sei lá, eu venho de uma trajetória, sei lá, familiar, de um contexto de escola, que sempre teve essa perspectiva de olhar para o mundo como uma sociedade enfim, com conflitos de classe, com conflitos de opressões de todos os tipos, então, enfim, eu acho que eu, enquanto aquariano até, eu sempre tive muito essa percepção de olhar para a sociedade sem a perspectiva, por vezes até apagando a noção do indivíduo, então, sempre foi uma preocupação muito forte na minha trajetória. Mas, quando eu comecei a trabalhar com livro, o dia a dia, a realidade, quando você vai tomando contato também com os bastidores, você vai passando por situações que ressaltam esse tipo de estranhamento que eu comentei, por exemplo, sobre o exagero da competitividade no nosso mercado. É uma impressão minha. Certamente, tem gente que vai ver de forma diferente, certamente, vai ter gente que vai ver como algo saudável, como algo economicamente desejável, a competição, mas nunca fez sentido para mim, num país continental, com baixas taxas de leitura, com um analfabetismo grande, um analfabetismo funcional gigantesco, nunca fez sentido para mim uma editora, competir com uma editora por um espaço numa gôndola de uma livraria. Eu acho que se as editoras não entendem que é preciso formar leitores, aí é isso, é de crise em crise que o nosso mercado vai diminuindo e vai perdendo leitores, o que não é um fenômeno apenas do contexto brasileiro. Tem uma situação específica que eu gostaria de destacar, que é o seguinte, a Boitempo é uma das editoras que teve a iniciativa da criação do Salão do Livro Político, que é um evento que esse ano, infelizmente, a gente não teve por causa da pandemia, mas que já tinha tido algumas edições, que era uma uma feira de livros de editoras dedicadas a publicações de obras relacionadas à política, que montavam todo ano essa feira com uma programação de debates. Na PUC de São Paulo, né? Na PUC, antes da PUC foi no Centro Cultural São Paulo e antes do Centro Cultural São Paulo foi na Escola de Sociologia, na Fundação de Escola de Sociologia e Política. No segundo ano do Salão, foi lá no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, teve um debate que eu assisti que me tocou muito, que era um debate sobre o mercado do livro político no Brasil. Que foi um debate espetacular, que contou toda a história do livro político no Brasil. Tava o Castilho, tava a Leda Paulani, tava o Flamarion. Tá disponível lá na TV Boitem, pra quem quiser assistir. Foi no ano, acho que de 2016, se eu não me engano. E o que eu me lembro é o seguinte, foi um debate espetacular sobre a edição do livro de política no Brasil. Eu aprendi demais com aquelas pessoas e foi um debate completamente esvaziado. Era uma programação grande de debates. Tinha um debate com o Ciro Gomes, com a Catarina Vitral, enfim, com várias autoras e autores, Safaf e tudo mais, Marilena Schaui. Todos os debates eram sempre lotadão lá no teatro do Centro Cultural São Paulo. Esse debate sobre o mercado do livro político no Brasil tinha umas 15 pessoas assistindo. Eu assisti aquilo e falei, meu, as pessoas precisam falar sobre isso, a gente precisa formar leitores, não tem outra tarefa, não tem ficar inventando uma nova forma de se comunicar, refém de uma rede social que no ano que vem já não vai mais estar funcionando, refém das métricas, com público gigantesco e tendo que pagar para o conteúdo chegar. Não, tem que formar leitores, tem que expandir o mercado e não contrair. Aquele debate me inspirou para caramba e eu escrevi um texto na época para o Publish News com essa reflexão e eu só estou contando essa história porque de lá para cá eu tive um, digamos, um clique e é só nisso que eu penso em termos de missão de toda e qualquer trabalhador e trabalhador do mundo do livro no Brasil, enfim, no mundo, mas especialmente na realidade brasileira. E eu digo isso, se me permite, porque a história do livro de maneira geral ela está muito aprelada a uma questão de poder. você capturar a linguagem, as ideias e colocar num objeto que é acessível apenas a alguns. Alguns que sabem ler e alguns que sabem ler e interpretar. Então, o acesso à literatura, o direito à literatura é um direito democrático. Eu acredito muito nisso. o analfabetismo, o analfabetismo funcional, a baixa taxa de leitores no Brasil é um projeto de poder, não é um acaso, é um projeto, é um projeto mesmo. E para a gente mudar essa situação, não é só publicando livros e querendo vender mais, tem que se juntar, tem que entender a sua parte. evidente que a gente precisa falar de educação, a gente tem que falar de formação de leitores, a gente tem que falar de políticas públicas, a gente tem que falar em verba, em empoderamento para bibliotecas, mas a gente também tem que entender aquilo que cabe às editoras, às empresas que produzem o livro. E eu acredito que qualquer trabalhador ou trabalhador do mundo do livro precisa ter muito nítido para si essa missão. É sobre formar leitores. e é dessa forma que eu vejo o trabalho dia a dia, não só no meu departamento de comunicação, mas nos departamentos ao meu redor, no cotidiano da Boitem. E para onde essa missão, que é uma ambição, ambição é uma palavra que muitas vezes vem colada com o ganhar dinheiro e acumular bens, mas ela é muito mais ampla do que isso, ou pode ser, pelo menos. Essa sua ambição específica de aumentar o acesso do livro para todo mundo pode chegar até onde? O que você quer para você no futuro? Você pensa em entrar na política ou ter uma atividade mais aglutinadora nesse mercado do livro? Olha, eu acho que é importante a gente ter uma noção de que tudo é política. somos seres políticos, tudo que a gente faz é político. Não tenho nenhum tipo de interesse específico em me dedicar profissionalmente à política, o que não significa que eu não vejo a necessidade de atuar diariamente de maneira conscientemente política e politizada. Mas eu acredito que justamente eu lembro que teve algum livro sobre direito que a gente publicou que o autor falava assim o que pode um profissional do direito fazer pela política ou pela transformação do mundo? A mesma coisa que um professor, uma professora, a mesma coisa que qualquer profissão. A gente precisa entender que é conosco, nós fazemos parte da sociedade. Então, não acredito nessa separação do tipo eu trabalho com livro ou eu trabalho com política. Eu acho que a gente tem que ter a noção do quanto aquilo que a gente está fazendo, aquela capa que a gente está fazendo vai levar esse livro que é importante ser lido para mais gente. A escolha de publicar esse livro e não aquele. Tudo isso impacta, impacta no debate público, impacta na circulação de ideias, impacta na formação, impacta na representatividade, impacta para a gente acordar muito tardiamente para a importância de um pensamento descolonizado. A gente acordar muito tardiamente no nosso mercado para a importância de autoras que não tinham espaço até muito pouco tempo atrás. Então, eu acho que trabalhando onde eu estou trabalhando, a gente já pode fazer muita coisa. dizer, eu gostaria muito de compartilhar essa visão com quem trabalha com o livro de maneira geral, porque tem um impacto o livro na vida das pessoas. Então, é mais ou menos isso que eu acredito. Talvez eu tenha me perdido na sua pergunta, mas... Não, mas o que eu entendo é assim, não, não serei candidato tão cedo, não é isso que eu estou querendo, eu quero... se a pergunta era essa, sim, não, não, não. Mas vamos lá, eu acho que assim, tem... Eu acho que tem muitas organizações, né, de editores, de editoras, né, no Brasil, de profissionais do livro, é importante a gente se envolver, e daí, enfim, é inescapável a gente falar que o livro está sob ataque no Brasil hoje, não tem como a gente ignorar, o livro está sob ataque no Brasil hoje, a gente tem no governo federal um projeto que é contra o livro, um projeto que é contra o direito à literatura, um projeto que é contra o acesso ao livro, não tem outra forma de colocar isso, um projeto fascista e um projeto que está buscando tributar o livro de maneira a impossibilitar o acesso ao livro ainda mais, é um projeto de poder, e a gente precisa ter uma, nitidez muito grande de que isso está acontecendo, a gente não pode contar que vão ser os outros que vão barrar, que vão ser os políticos profissionais que vão eventualmente barrar essa mente ou não, não, tem a ver com todos nós, tem a ver com a conscientização de leitoras e leitores do Brasil todo, tem a ver com a necessidade imperativa de articulação entre editoras, editores, bibliotecas, educadoras e educadores de todo o Brasil de barrar essa tentativa de tributação do livro que pode elevar em mais de 20% o preço de capa do livro no Brasil. Isso é um projeto, como eu disse, e a gente precisa ter isso muito evidente para nós, que não basta a gente esperar que os outros façam por nós, a gente precisa se envolver nisso também. eu estava pesquisando sobre você e tal, daí aparece, aí você põe Kim Dória na internet, aparece você, o blog, Twitter, não sei o que, daí aparece eventualmente encontros de um político, um deputado federal com o governador de São Paulo. Pois é, foram mais ou menos uns 30 anos da minha vida sem que o meu nome significasse nada, daí de repente, agora eu preciso dizer, não, não tenho nada a ver com um nem com o outro, felizmente, nem nunca terei. E Kim, é Joaquim? Não, eu sou Kim mesmo, meu nome é Kim, meu filho chama Joaquim, assim como Machado de Assis, meu filho chama Joaquim, mas o meu nome é Kim, de batismo mesmo. E como é que era essa, você falou um pouco da sua casa, do seu ambiente de escola, que tem a ver com essa sua formação mais atenta, e mais empática. Como é que era a sua casa? Bom, eu sempre cresci no meio de muitas coisas, a casa dos meus pais tem muita coisa, sabe o oposto de uma casa clean, minimalista, não, a casa dos meus pais tem um monte de coisa. E sempre teve muito livro, eu cresci num ambiente de sempre muito, muito livro, tanto na casa dos meus pais, quanto do meu avô, que tem uma biblioteca, mesmo depois de falecida, a gente manteve a biblioteca dele lá, que é do chão até o teto, várias paredes da casa dele. Então, eu sempre cresci, eu cresci com muito rodeado de livros, do hábito de leitura, o que é fundamental, e eu espero muito passar isso, esse hábito para o Joaquim, que a gente, enfim, aqui em casa, a gente lê para o Joaquim desde o terceiro dia de vida dele, desde antes dele nascer, mas desde o terceiro dia de vida dele, quando eu li o livro Eu Grande e Você Pequenininho, que é um livro lindo demais, da Companhia das Letrinhas, que eu recomendo bastante, se alguém aqui estiver assistindo isso, e for ter um nenê, recomendo esse como o primeiro livro para ser lido, que é lindo demais de chorar. Mas então é isso, eu cresci num universo em que o hábito de leitura sempre foi muito comum, tem uma situação específica que eu lembro, que eu devia ter uns sete anos, oito anos, minha mãe estava me levando lá para a Bienal do Livro, não lembro onde era, mas era longe. A gente pegou um trânsito do caramba, a gente passou tipo duas horas no carro até desistirmos de ir e voltar para casa. E eu lembro daquele dia porque me traumatizou que eu estava no carro e eu não tinha levado nada para ler. E me traumatizou aquela angústia de não só não ter chegado lá, como de não ter nada para ler durante aquilo. Então, desde então, eu sou aquele cara que vai comprar o pão de queijo na padaria com um livro. Mesmo que eu não vá abrir o livro nem ler, me dá um pavor sair de casa sem um livro. Então, eu sempre tive essa relação, tanto do hábito da leitura quanto de ter muito prazer de estar rodeado por livros, mesmo aqueles que a gente, convenhamos, nunca vai ler e tal. Tenho esse problema aqui, tenho nos últimos anos enfrentado uns desafios meio Marie Kondo de me desapegar e de passar adiante livros para pessoas que vão ler com prazer. A Marie Kondo, ela mexe com a cabeça das pessoas, né? Sim, eu nunca li. Nunca li. Assisti um episódio lá da série, mas nunca li. Mas, enfim, os esforços que eu estou fazendo aqui para agradecer os livros pela companhia e passar adiante. Você, você falando sobre seu filho me fez lembrar, no livro Noções de Coisas, o Darcy Ribeiro tem uma hora que fala assim, olha, você está falando para jovens, você não tenha respeito nem por mim nem pelos seus pais, porque nós somos responsáveis por esse mundo quebrado que você está recebendo. como é que a gente faz para que nossos filhos não nos coloquem essa culpa? Puxa, nossa, daí você me quebrou, cara. Não sei como responder isso. Eu só lembro... Que mundo você quer para o Joaquim? Bom, eu acredito, daí é uma mistura de várias respostas. Eu acredito num mundo sem opressões, num mundo profundamente democrático, inclusivo, num mundo onde as pessoas participem, onde as pessoas entendam que a sociedade é com todo mundo e que tomem decisões conjuntas para os rumos da sociedade. Eu acredito num mundo enfim, com um viés ecossocialista, de compreensão de que da maneira como a gente tem tratado o planeta e as outras espécies que aqui habitam não tem a menor possibilidade da gente seguir adiante. É preciso uma transformação intensa desde já. Inclusive, no ano que vem a Boi Tempo vai publicar um livro chamado O Ecosocialismo de Karl Marx de um pesquisador japonês chamado Korei Saito então fica a dica queridas e queridos ano que vem tem esse livro aí mas é isso eu acredito num mundo daí puxando um pouco para a questão do livro eu acredito num mundo bíblio diverso com ampla inclusão na formação de leitores e de leitoras enfim que o acesso à literatura e o direito à literatura seja universalizado e que portanto a gente tenha uma sociedade em que o pensamento crítico seja disseminado amplamente. Eu acho que qualquer tipo de sonho de indústria do livro no Brasil passa necessariamente por a gente entender a necessidade da gente ter uma sociedade ampla e democraticamente inclusiva no que diz respeito ao pensamento crítico não dá para pensar num mundo do livro que não seja bíblio diverso não dá para pensar num mundo do livro que tenha uma editora de esquerda no Brasil não estou dizendo que é o que acontece hoje mas tem que ser muitas temos que ser muitas não dá para a gente concentrar tudo em uma editora só não dá para a gente concentrar tudo que é autor brasileiro brasileiro numa editora só não dá para a gente concentrar tudo que é venda de livros no Brasil numa loja virtual só a gente precisa se esforçar para ir contra essa corrente porque ela é devastadora o sistema capitalista é devastador ele leva todo mundo junto ele é o movimento avassalador do Rio entendeu para a gente ter uma sociedade diferente não basta a gente sonhar com uma sociedade diferente a gente precisa construí-la diariamente em cada atitude que a gente tem então não sei se eu respondi porque eu também não estava preparado para para essa pergunta de que mundo quero deixar para o Joaquim mas enfim eu não quero deixar o mundo para o Joaquim nem quero que ele deixe o mundo para outra pessoa quero que todo mundo construa um mundo novo sem essa responsabilidade também de ver no pai e na mãe a tarefa de educar e de deixar um legado para os filhos eu acho que a própria formação e criação de novos seres humanos ela precisa ser socializada a gente está aqui eu estou falando da perspectiva de quem está já vai dar sete meses em casa na insanidade que é a gente trabalhar em casa dois adultos de uma criança e trabalhando não está certo essa equação de ficar tudo nas costas de dois adultos por mais que seja compartilhado aqui ou ali com avó com avô com tia tio com amigo com outro a criação de novos seres humanos ela precisa ser sociabilizada até para que cada indivíduo possa exercer sua individualidade de maneira plena sem amarras e sem enfim sem estar inteiramente incubido dessa responsabilidade que é criar uma nova pessoa já que eu tinha já que eu incomodei o descanso do Darcy Ribeiro vou evocar mais uma vez porque ele também trouxe essa noção de esse conhecimento que nas comunidades indígenas com quem conviveu a criança era a responsabilidade de todo mundo na aldeia e não só do pai e da mãe isso marcou muito pelo que eu li o pensamento educacional do Darcy e está em nojo de alguma forma também muito obrigado Kim você já sabe o que vai fazer o que você vai comprar em Frankfurt como é que vai ser isso? estou brincando mas só para terminar com essa que é sempre um reconhecimento muito legal de estar entre os cinco finalistas dos jovens talentos alguma coisa sobre o prêmio por favor enfim eu fiquei muito contente com esse reconhecimento dessa prajetória foi muito emocionante para mim tanto as cartas de recomendação do Fred que trabalha comigo na Boitem que é um patrimônio do mercado editorial quanto também da Joana Marcelo lá da Bookwire mas a troca com todos os profissionais do livro as amizades que eu tenho nutrido os afetos e amizades que eu tenho nutrido eles são parte dessa história então é importante dizer que se de um lado eu gostaria muito que que essa minha inscrição pudesse de alguma forma inspirar uma forma de fazer as coisas no mercado editorial preocupado com a biblioteca diversidade preocupado com a formação de leitores essa história que está aqui representada por mim ela não é só minha ela é fruto de troca de todos esses profissionais que eu citei do departamento de comunicação ela é fruta ela é fruto de um de um de um sonho sonhado pela Ivana Jenkins que é criadora da Boitem há 25 anos está completando agora 25 anos a editora e a Ivana sempre teve uma uma característica muito positiva no meu ver que é de de formar uma equipe muito muito boa mais do que sonhar uma editora maravilhosamente comprometida com a emancipação humana os profissionais da Boitem com quem eu tenho a sorte de aprender diariamente há quase 10 anos eles eu gostaria de enfim de deixar registrado aqui o quanto eles fazem parte dessa história e seguem fazendo porque eu aprendo com eles diariamente então estou falando do pessoal do editorial da Thais da Bibiana da Isabela do André do João do Pedro da Thais da Carol da Lívia o pessoal do comercial o Ivan o Túlio enfim o pessoal do administrativo toda essa história é construída juntos assim como com outros profissionais do livro Estê Luciana da Aleph da Antofagia alguém com quem eu troquei muito também como também com comunicadores é importante lembrar isso também o trabalho dos comunicadores independentes que também o que a gente tem feito na Boitempo tem tido muita troca com comunicadores independentes que produzem conteúdo sozinhos sozinhas contando apenas com apoio de uns poucos seguidores enfim quer dizer sem ninguém pagando o salário deles mas eles produzindo com muita com muita coragem e autonomia seu conteúdo o trabalho que a gente tem desenvolvido na Boitempo também é fruto disso né na interlocução com Sabrina com Jones com Isadora com a Tami com João Carvalho com Ivan enfim todos esses comunicadores Danilo Guilherme enfim todas as pessoas com quem a gente tem trocado muito nos últimos anos fazem parte dessa história então não estou pensando tanto em Frankfurt estou pensando mais no que gostaria que essa que essa indicação representasse esse trabalho que é conjunto porque ninguém é uma ilha ninguém chega onde chegou sem muita gente junto sonhando junto Kim obrigado muito obrigado e boa sorte muito obrigado um abração